Olá, meus pastelinhos nata viajantes que gostam de se arindar pelo Mediterrâneo. Por vezes, tudo o que é preciso para deixar o nosso dia mais delicioso são 5 minutos de história. Hoje vamos falar da passagem dos Fenícios por Portugal na Antiguidade. Vamos ao vídeo. Oriundos da Fenícia, localizada naquele que é atualmente o território do Líbano quase na sua totalidade, os Fenícios eram um povo de língua semítica, criadores do alfabeto Fenício que originaria o latim. Especializados no comércio por terra e por mar, terão fundado os primeiros estabelecimentos comerciais ao longo da costa mediterrânea até à costa sul do Algarve, por volta de 2500 a.C. Relativamente à presença na Península Ibérica, objetos de bronze mediterrâneco que chegaram ao norte da Europa e um navio de carga que naufragou em Uelva, indicam presença de Fenícia pelo menos desde 800 a.C. Não existem muitos dados ou evidências históricas concretas, mas sabe-se que a influência Fenícia na Península Ibérica não se propagou de forma homogénea. Pelo que é possível que tenha começado ainda mais cedo do que era inicialmente imaginado pelos historiadores. Mário Cardoso, por exemplo, refere na sua obra, Citânia de Briteiros, alguns aspectos etnográficos e sociais da nossa própria história, que a fundação da colónia Fenícia de Gadir supõe-se ter sido efetuada por volta de 1200 a.C. Os Fenícios chegaram a estabelecer uma das suas maiores colónias em Tavira, no Algarve, onde construíram uma fortaleza na colina hoje designada de Santa Maria. Da fortaleza, hoje, resta uma muralha com 13 metros de extensão. Pode ser observada na calçada Dom Paio Pérez Correia, na cidade de Tavira. Os Fenícios também percorreram a costa do Mediterrâneo e do Atlântico até chegarem à Foz do Mondego e são responsáveis pela introdução de novos tipos de cerâmica, o que levou a uma alteração dos hábitos alimentares e até mesmo a alteração de rituais religiosos e fúnebres. Em Lisboa, estabeleceram um entreposto comercial designado de Alish Ubu, que em finício significa Refúgio Agradável ou Porto Seguro. Este entreposto cresceu até se tornar um importante centro comercial nas relações entre a costa atlântica e as redes comerciais finícias, onde eram trocados bens manufaturados finícios por metais, peixe salgado e sal, com as tribos, como os tartessos, que rodeavam a atual cidade de Lisboa. Um exemplo da presença finícia no território português é a estela funerária encontrada em escavações feitas no Palácio dos Contos de Cuculim, hoje um hotel no Campo das Cebolas, em Lisboa. A referida estela do século VII a.C., mandada a esculpir por um filho para o seu pai, é a manifestação mais antiga de escrita finícia na Europa Ocidental e levanta uma suspeita interessante. Pai e filho têm nomes autóconos da região de Lisboa, o que sugere que a influência finícia pode efetivamente ter sido maior do que se supunha. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau! 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 Tchau!